Música Há muito tempo vir ao estádio de futebol deixou de ser algo barato. Com a Copa de 2014 e os modernos estádios padrão FIFA, a elitização do esporte mais popular do país se aprofundou. Em reação a isso, movimentos como o povo do clube, aqui do Inter, defendem o retorno dos torcedores mais pobres às arquibancadas e uma politização cada vez maior desse ambiente. É isso que o Canal Paralelo veio conferir hoje, aqui no estádio Beira Rio. A torcida queria se aproximar e era barrada da política do clube e o processo de elitização vinha decorrendo de anos, com o fechamento da Coreia até os anos atuais. E com as novas arenas a tendência era aquela elitização iminente e o povo do clube sempre foi contra isso. Desde o início, através das redes sociais, utilizamos um grupo que concorreu ao conselho em 2012, como o povo do clube. E o povo do clube sempre esteve protagonizando a voz do sócio. A gente não estava dentro do conselho, mas a gente levava as demandas do sócio através de quem a gente conseguia contato no conselho na época. A gente tem a campanha que é o Paz, Pouro e Festa, que a gente quer a paz nos estádios, a gente quer a volta da festa das torcidas, que as torcidas consigam desenvolver a sua festa, como antigamente se fazia. Aí então vem os anos atuais, a gente conseguiu ultrapassar a causa de 15% em 2014 e atualmente já temos mais de um ano de conselho, lutando agora em 2016 por mais cadeiras no conselho. A gente de fora não conseguia interferir, então a gente teve que entrar para começar a mudar por dentro, só que nós somos povo, nós somos uma classe trabalhadora que colabora como pode, a gente vende a nossa camiseta, a gente vende o adesivo e procura fazer esse fundo aí para movimentar uma campanha. Mas o nosso principal diferencial são as ideias diferentes, é a pauta inclusiva, é a pauta da festa, a pauta da hora da fata entre as torcidas. Desde a criação do povo do clube, o torcedor comum começou a se sentir incluído e pensou, opa, eu posso participar da política do Inter sim e é assim que a gente vai mudar o clube. O clube é nosso, não é de meia dúzia que está lá. É muito complicado a questão dos negros no conselho, nós não temos um conselheiro negro, mulheres nós temos pouquíssimas, são 345 conselheiros, nós temos 15 mulheres, então é uma nota, o creme dela creme. O torcedor de arquibancada não tem espaço lá, o cara da torcida, o cara que está aqui na chuva. Conventou agora para tentar levar o torcedor da arquibancada, o torcedor comum, lá para dentro para ter uma representatividade, que até então eram os grandes cabeças dos líderes, ficavam se revezando no poder ali e tem o poder econômico para a campanha, para a campanha política aqui no todo. O Berahil, quando tinha a Coreia, ele tinha aquela alma de torcida. O povo na Coreia, ele vibrava, se o time iria mal, ele empurrava o time. O time iria no imbalo da Coreia. Hoje em dia não, acabou a Coreia, acabou aquela parte geral ali, porque a Coreia era geral, de pé, acabou ali, acabou a alma a torcida. Então, hoje em dia, ela não vibra mais. Ela só bate palma e canta as músicas, mas é uma música que deu. Com certeza selecionou as pessoas, com certeza. Aquelas pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que não têm, que recebem um salário menor, que têm família, com certeza foram excluídas, isso é uma verdade. Então, eu acho que gradualmente, essa luta está se tornando nacional. O povo do clube vem trazendo isso aí, desde antes da reforma do Beranil, desde antes da Copa do Mundo. E eu acho que tem vários clubes aí, que estão com a sua torcida se mobilizando, da mesma forma. Mas o povo do clube, de certa forma, é pioneiro. É pioneiro, sim, nesse processo, contra a elitização dos estádios, e pelo direito do torcedor, ingressar na política dos clubes. Quem frequentava a Coreia, por exemplo, terminou. E a própria social editou mais. A de bancada, e tudo isso aí. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje, as pessoas com menos poder arquitetivo, elas vêm futebol nos bares, nas vilas. A elitização é uma das coisas que está matando o futebol brasileiro, principalmente no estádio. A gente tem públicos pífios, campeonatos que, hoje até a Mercedes-Benz, também do público, tem campeonatos que não vem ninguém olhar futebol, porque é um preço absurdo. 100 reais. 100 reais. Agora, o Inter Moré, eu não paguei 100 reais, eu ganhei nenhum Inter Moré. Já paguei 150 reais para vir olhar um jogo do Berendão na Libertadores. Barra, bambu, bandeirão com bambu, papel picado. Por que não ter isso? Qual é o problema? Isso aí é uma forma de domínio social dentro do estádio. Proíbe a festa, proíbe o torcedor de se manifestar espontaneamente. futebol hoje em dia virou um teatro. Acho que o gol perdeu aquela hegemonia que tinha de ter graça do lance, que só levantar e gritar, fazer o, fazer o olé. Não tem mais. Hoje em dia, todo mundo paga caro para ver o espetáculo de futebol e tu não vê o jogador. O que eles querem hoje é o cara sentadinho, sai gol. Isso não é torcedor. Isso aí é espectador. Isso é consumidor, que é o grande objetivo deles. E a gente não concorda com isso. E eu acho que essa luta vai crescer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí